Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com um novo vídeo e o tema de hoje é Miguel de Unamuno, filósofo espanhol, romancista e poeta que tratou em sua abordagem existencialista sobre o sofrimento que nos torna humanos. Miguel de Unamuno nasceu em 1864 e morreu em 1936. Foi um pensador espanhol de grande relevância e é talvez mais conhecido por sua obra Do Sentimento Trágico da Vida, uma obra escrita no ano de 1913, obra na qual Miguel de Unamuno escreve que toda consciência é consciência da morte e que nós estamos dolorosamente cientes da nossa privação de imortalidade e do nosso sofrimento. O que nos torna humanos é, portanto, segundo Unamuno, o fato de que sofremos. Sofrimento, para Unamuno, dentro dessa visão existencialista, é um elemento de humanização. À primeira vista, essa ideia de que é o sofrimento que nos humaniza, é a nossa privação de mortalidade, a nossa ausência de mortalidade, a certeza ou a ciência da finitude, parece próxima de uma ideia já pautada por Siddhartha Gautama, o Buda, que também disse em 500 a.C. que toda vida é marcada pelo sofrimento e oferece, portanto, o caminho óctuplo, que é o caminho que Buda nos oferece como rota de libertação das causas desse sofrimento. A base do pensamento budista tem muito disso. Mas a resposta de Unamuno ao sofrimento humano é muito diferente da de Buda, porque Unamuno não vê o sofrimento como um problema a ser superado pela prática do desprendimento, como em Buda. Unamuno, em vez disso, argumenta que o sofrimento é parte essencial do que significa o existir como ser humano. O sofrimento é uma experiência da vida. Se toda consciência equivale à consciência da mortalidade, da nossa mortalidade, do sofrimento humano, como bem lembrou e escreveu Unamuno, e se a consciência é o que nos torna distintamente humanos, então a única maneira de conceder às nossas vidas algum tipo de peso, de substância, é abraçar esse sofrimento. Unamuno, portanto, não foge do sofrimento, mas vai em direção a ele. Se nós nos afastarmos disso, ou seja, do sofrimento que nos humaniza e que nos diz que somos finitos, nós estaremos, na verdade, segundo o filósofo espanhol, nos afastando não apenas do que nos torna humanos, daquilo que mais nos caracteriza como humanos, mas também da nossa própria consciência, que nós estaremos fugindo à consciência desses fatos. Há também, ainda em Miguel de Unamuno, uma noção, uma dimensão em seu pensamento da ética, uma dimensão muito forte da ética nas suas ideias, ainda sobre essa visão de sofrimento que está na base do seu existencialismo. A filosofia do sofrimento de Unamuno influenciou muitos escritores naquela época, não nos deixamos esquecer. E ele afirma, portanto, que é essencial reconhecer a dor, porque somente ao encararmos o nosso próprio sofrimento, as nossas próprias dores, as nossas próprias limitações, a nossa própria finitude é a que nos tornaríamos capazes de amar verdadeiramente outros seres que, assim como nós, também sofrem, também são limitados, também morrem, também são humanos. Isso nos apresenta uma escolha duríssima, a partir da filosofia de Unamuno. De um lado, se podemos escolher a felicidade e fazer tudo para fugirmos do sofrimento, como também falou Schopenhauer, de outro, podemos escolher sofrer e amar e viver e sermos humanos. A primeira alternativa pode ser, talvez, a mais fácil que todos nós queiramos. Ah, eu quero sofrer menos, ou eu não quero sofrer, por isso eu devo me afastar de tudo aquilo que me traz desprazer, de tudo aquilo que me causa dor. Mas, é uma escolha que limita. Ao final de contas, de fato, quando nós escolhemos a primeira alternativa, sofrer menos ou não sofrer, ou nos distanciarmos do sofrimento, nós nos separamos de uma parte essencial de nós mesmos. E a segunda alternativa, proposta por Unamuno em sua filosofia, que é bem mais difícil, convenhamos, você caminhar e aceitar que há o sofrimento, abre o caminho para a possibilidade de uma vida de profundidade e importância. é esse um recorte, um foco, um trecho, uma parte de um pensamento de Unamuno, que é bem mais vasto, obviamente. Eu sugiro a vocês que procurem ler mais sobre o autor, sobretudo a obra aqui, referenciada do Sentimento Trágico da Vida, do ano de 1903. Espero vocês no próximo vídeo, no próximo encontro. Um abraço, curtam, compartilhem, sugiram novos temas, inscrevam-se no canal e até breve.